MÚSICA Vamos aqui, vamos, vamos aqui, vamos! Para o Brasil, vai sim! Para o Brasil, vai sim! É o Barregoche aí, de Lugardata aí, ó, baixinho versus barulho, essas batalhas são todas só em baixinho. Baixinho! Brasil! Um, dois, 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 dois Ohoxo Yeeeey Bala 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 O meu pé Caral marijuana Fato! 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 Na casa! Fato! 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 Seguretário baixinho! Seguretário baixinho! Fato! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.